É na minha zona É aqui na minha zona Onde é que eu faço hipop nascer neste universo? Onde é que eu adormeço e escrevo mais esta peça? É na street Que eu crio o meu diálogo O teu está escondido no véu é top secreto Eu quero rir e chorar Quero desabafar Apetece-me a passear É aqui que eu quero estar Obrigado Minha zona delicada Amor que sinto por ti é uma história bem contada Tu dás-me inspiração Tiras-me de pressão Às vezes sinto-me sozinho E masturais-me a tua mão Não deixarei Que ninguém te faça mal Zona mais bonita de todo Portugal Vem para a tese de uma zona Reste ao top 50 Desencontre do rap voyageur Jusqu'o rap rap Microfone bronchê On lhe laisse a suor Quando tu degressos do soleil On lhe senta a chaleur Mais chez moi ce n'est pas le cas Même mon été il fait froid Comme on dit chez nous Se gêne les couilles Les minhas forces En face ao rap Minha zona Onde é que j'cleve En minha zona Poli sec Onde é que j'cleve On avait trop de conflits C'est pour ça qu'on est parti Ma zone Mon blé De mon secteur Reste unique Tout un ressembleur Represente avec beaucoup d'habitude Le pays J'aurais dû être né J'ai mon esquide Mais c'est au grandichet Que j'ai fait mes études Si tu compras pas Ton pécardé Et mon attitude Onde eu saio Com banques C'est d'annos Gigantes Com o cara Ferdinand Enflames De fora Que só te apreciam Cubas Com choques De vodka Caio Para o lado Passagem Dando Com o abecido Já não Me sinto Acordar Mas sou periodido Contigo Até às 7h Da manhã Tens a tua beleza Garantida E eu sou o teu fan Até polo Vem do polo De autocarro Para o teu colo Satisfação De pisar O teu chão Até me consolo Há ré de siglas De figas Que sujam Tu ename Estou aqui Para defender Do mainstream And fame És a minha zona E eu sou o teu herdeiro Guerreiro Que te acompanha Porque eu vou defender É na minha zona Onde é que eu faço hipócrita Na minha zona Onde é que eu faço rap Na minha zona Onde é que eu escrevo É na minha zona Por isso é que eu vou Defender a minha zona Onde é que eu faço hipócrita Na minha zona Onde é que eu faço rap Na minha zona E onde é que eu escrevo É na minha zona Por isso é que eu vou Defender a minha zona E onde é que eu faço hipócrita Na minha zona E onde é que eu faço rap Na minha zona E onde é que eu escrevo É na minha zona Por isso é que eu vou Defender a minha zona Oeste que eu fiz meu hipócrita Na minha zona Oeste que eu fiz meu rap Na minha zona Oeste que eu fiz meu rap É na minha zona Por isso é que eu vou defender a minha zona É aqui na minha zona É na minha zona, boy É na minha zona É aqui na minha zona É na minha zona É aqui na minha zona É aqui na minha zona É na minha zona É aqui na minha zona É aqui na minha zona